Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A disputa por uma menina haitiana de 3 anos foi parar na delegacia. A cuidadora da criança acusou o ex-deputado federal Sabino Castelo Branco de ter tirado a menina da família à força. Amara Augusto tem os detalhes. Exatamente, Marcela. O caso ganhou repercussão depois que o tio da criança, o haitiano Lúcius Popoti denunciou o ex-deputado Sabino Castelo Branco à polícia. Segundo Lúcius, Sabino está com a menina sem o consentimento da família. O pai da criança trabalha em São Paulo e a mãe está no Haiti. O senhor não deu ela para ele? Não, não. Porque o pai dele não aceita. Uma outra denúncia partiu de uma senhora chamada Ana Cláudia. Ela cuidava da menina enquanto o tio trabalhava. Ela diz ter sido agredida pelo ex-deputado enquanto estava na frente de uma igreja indo em busca da criança. Sabino a agrediu e tirou a criança dos braços dela. Inclusive, esta senhora, Ana Cláudia, esteve aqui no Ministério Público do Estado e prestou uma denúncia formal contra o ex-deputado. Quando eu falei que a gente ia levar ela, ele passou a mão para pegar ela, machucou meu estômago e puxou ela do meu braço, bruscamente, que feriu, acho que foi com a chave do carro que estava na mão dele, alguma coisa assim, que feriu e me machucou. Já foi pedido o mandado de busca e a apreensão da criança porque não tem motivo para ela estar com ele. Sabino Castelo Branco negou as acusações de agressão. E disse sim estar cuidando da criança e que deve fazer aquilo que a justiça determinar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a distribuição, a venda e o uso de todos os lotes dos anti-inflamatórios diclofenaco de sódio e nimesulida fabricados pelo laboratório paranaense Prat Donaduzi. A medida vale também para o antibiótico estolato de eritromicina. Segundo a Anvisa, a empresa alterou o processo de produção sem notificar as autoridades. Estoques dos três remédios vão ser recolhidos das prateleiras. Na tarde de hoje, dois adolescentes assaltaram o ônibus da linha 651 na Zona Leste de Manaus. O cobrador acabou baleado. Foi tudo muito rápido. Os adolescentes conseguiram levar celulares e dinheiro dos passageiros. Na saída, um dos assaltantes disparou contra o cobrador Raimundo Gomes. Quando cheguei lá, deparei com ele. Ele estava deitado no chão, sangrando muito mesmo. Mas ele estava consciente, ele estava falando, tudiu. Ainda abalado, o motorista do ônibus da linha 651 disse que Raimundo não reagiu e ainda abriu a porta para os adolescentes fugirem. Fez uma limpa nos passageiros que estavam vendo o ônibus. Mandaram eu parar. Quando eu parei, ali próximo, o hip-hop, eles pediam o meu celular, eu dei. Na hora de descer, ele virou para o cobrador e atirou. Não reagiu o cobrador? Não, não teve reação de nada. Ninguém reagiu, ninguém fez nada. Pura maldade? Pura maldade. Ele atirou porque ficou firme. Atirou e desceu. Segundo o irmão da vítima, ele foi atingido com dois tiros. Um na barriga e outro no braço. O cobrador foi encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio. E o quadro de saúde dele é estável. O motorista que mataram também dele, da Unicarese Carvalho, era conhecido dele, né? Ele já estava saindo nervoso. Porque tem que trabalhar, se não trabalhar, o que vai comer, né? Imagens da câmera de segurança do ônibus já foram entregues à polícia. Os dois adolescentes ainda não foram identificados. Esse é o segundo assalto ao coletivo neste mês. No primeiro dia do ano, o motorista Márcio Gama da Silva, da empresa Rondônia, morreu depois de reagir à ação de criminosos. A gente faz um bom tempo que a gente não via essa questão, por exemplo, em um mês, dois com tiro. A gente não, há 14 anos, a gente não vê essa fórmula, né? O sindicato vai ter que agir. Começou a valer no país a lei que obriga alunos de autoescolas a terem aulas em simuladores de direção. Mas o Detran do Amazonas pediu um prazo de 90 dias para se adequar. A preocupação é com o interior. É na última fase que os candidatos passam pela aula de direção. Garagem, baliza, aprender tudo isso na prática não é fácil. E se tivesse um simulador virtual? Nada substitui a prática. Eu acho que melhor é pegar no volante e dirigir. Mas antes dos alunos virem para a rua e pegarem no carro, eles vão ter de passar por um simulador. E isso vai encarecer um pouco o custo da habilitação. O aluno vai gastar, em média, 60 reais por hora a aula. Devem ser sete ao todo. O uso do simulador vai ser obrigatório apenas para quem for começar o processo de habilitação. Esse ano, ele já vale em outros estados do país. Mas o Detran do Amazonas pediu prazo de 90 dias para se adequar. A preocupação é com o interior do estado. Existem CFCs no interior que tem 10 alunos por mês. Então não tem como manter, pagar o equipamento, pagar o aluguel do software e ainda se manter. Os simuladores custam, em média, 50 mil reais. Uma implantação dessa no interior como esse, a gente tem que ver toda a questão geográfica, questão de internet, energia, ver se comporta, ver se economicamente é viável colocar um equipamento desse em alguns municípios. Então a gente tem que fazer um estudo pra isso. O uso dos aparelhos deve reduzir o índice de reprovados no exame de direção. Os erros que eu tive aqui, é melhor errar aqui do que lá fora, com certeza. E a procura por mochilas escolares aumenta a expectativa de vendas no comércio. Mas o item escolar está 10% mais caro este ano. Os novos lançamentos das mochilas já ocupam as prateleiras das lojas. Isadora já escolheu a dela e sabe por quê? Porque ela é uma aventureira e ela combina com o meu nome, Isadora. Salanize veio de São Gabriel da Cachoeira só pra comprar material escolar aqui em Manaus. E só com mochila, a administradora gastou 400 reais. Em torno de 40% a 50% que a gente tem de economia. Tanto é que as bolsas eu comprei à vista, né? Que eu ganhei 30% de desconto. Nesta livraria no centro da cidade, os preços variam. Mochilas de costas, por exemplo, vão de 39 a 190 reais. As de rodinhas são quase o dobro, de 122 a 450 reais. O movimento de vendas por aqui está acima do esperado. O movimento, ele continua, um movimento bastante bom pra o comércio, agora pra essa questão de livraria e material escolar. E quem pensa que os preços são mais em conta nas lojas populares do centro, se engana. De acordo com a CDLM, este ano os valores subiram 10% em relação ao ano passado. Mochila de rodinhas custa 130, já as mochilas de costas variam de 35 reais a 50. Uma mochila de 30 reais no atacado, comprava, hoje já está 40. O preço que praticamente a gente revendia 10 reais a mais pro cliente. O difícil nessa hora é saber escolher entre preço e qualidade. Pela qualidade que nós devemos verificar o preço, se vale a pena a gente dar o total que estão pedindo ou não. Acho que é o preço. Já está com a crise, não tem dinheiro. Ainda comprar coisa cara, né? Esta loja de calçados infantis aproveita a época para vender bolsas também. Este ano a expectativa é passar das 15 mil. Quando a pessoa vem comprar, o cliente vem comprar, ele não vem atrás só de mochila. Vem o calçado, vem o caderno, vem tudo isso aí incluindo. Mesmo com essas alternativas, não se pode negar que o orçamento do consumidor está mais apertado por conta da situação econômica do país. Por isso, Juarez preferiu uma outra forma de economizar, reaproveitando a mochila da filha. A gente tem que entender que a gente não tem dinheiro toda hora para estar gastando. Se for fazer o gosto da criança, realmente, toda semana, todo mês ela quer uma bolsa nova, né? E Kézia entendeu. Vai deixar para trocar de bolsa só no próximo ano. A bolsa está prestando e a criança quer outra, mas não vai adiantar nada, porque já está gastando dinheiro. Então vai dar para você usar essa aqui mais um ano. Vai. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.